Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Estamos ao vivo para todo o Brasil, através da internet, onde nesta terça-feira, dia 27 de agosto de 2019, e você participa aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 997824426. Tem uma reclamação, um problema no seu bairro, na sua rua? Atenção Santa Bárbara do Oeste, envia aqui para a nossa central de jornalismo. Seja repórter por um dia, participe aqui junto conosco. Ok? Vamos fazer igual o Nelson Rubens, né? Ok, ok. Bom, vão se inscrevendo no canal, no canal da TV SB Notícias? Clique aí no gostei e também ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Olha, a gente começa com uma informação. Foi um roubo que ocorreu aqui em Santa Bárbara do Oeste. Um rapaz de 20 anos, morador do Parque da Liberdade Americana, foi vítima desse roubo aqui na divisa de Santa Bárbara do Oeste, na Avenida Alfredo Contato, no bairro São Fernando. Foi próximo ao semáforo, ele parou ali, estava com a moto dele, parou no semáforo e foi abordado por dois homens em uma outra moto. Armados, eles levaram a moto idêntica com a dos criminosos. Uma moto Yamaha, placa ECK 6350, da cidade americana de cor preta. Tá vendo? Só nem pilotar mais tranquilo e sossegado pode, né? O rapaz estava lá, a Avenida Alfredo Contato, quando de repente apareceu lá dois sujeitos armados, falou, passa a moto aí, o cara ficou a pé. Ali na Alfredo Contato, agora tomara que ele encontre essa moto, porque senão vai ser um prejuízo em tanto, né? Olha, duas mulheres foram assaltadas na noite de segunda-feira, no bairro Cor Denúncia, em Americana. Consta no boletim de ocorrência, comunicado na central de polícia judiciária, de que as vítimas moradoras de Piracicaba, estavam em um carro, na rua 1º de maio, quando dois criminosos anunciaram o assalto. A dupla roubou dois celulares e ainda uma quantia em dinheiro. Levaram lá, ó, R$ 2.350. Os assaltantes fugiram e não foram localizados pela polícia. Tá aí essas duas mulheres também, alvo de assalto, de roubo, no Cor Denúncia, em Americana, pra você ver como é que não tá fácil, né? Você andar tranquilamente pelas avenidas aqui, da nossa região, das nossas cidades, vizinhas, noticiamos aqui esse roubo que ocorreu nesta madrugada, aqui em Santa Bárbara do Oeste, no bairro São Fernando, e agora esse outro lá no Cor Denúncia, em Americana. É o fim da picada, né, rapaz? É o que eu falo sempre aqui. É o que eu falo sempre no jornal da TV SB Notícias. Se não tiver, né, se não tiver leis, a lei tem, né? Só que a lei, ela é pro bandido, só pode ser. Porque, olha aí, o cara, ele rouba, sai ileso dessa e fica por isso mesmo. Sabe? É o bandido solto e o cidadão de bem preso dentro de casa. Um jovem de 23 anos, veja aí, sofreu ferimentos após uma batida em um carro, de um carro, né, contra um poste. Foi ontem, segunda-feira, inclusive tem um jovem aí que está internado, foi no Parque Novo Mundo, na cidade americana, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Olha a situação que ficou esse carro aí, né, gente? Veja aí, ó. A situação, ó, bateu no poste lá e... Prejuízo total. Bota prejuízo nisso. De acordo com os bombeiros, o jovem, ele voltava por volta das nove e meia da noite de um churrasco, bateu o veículo entre as ruas Lindóia e Rio Claro, a vítima foi retirada do veículo e o jovem sofreu traumatismo craniano, né? Ele... E outras fraturas também. Ele foi encaminhado até o Hospital Municipal de Americana. É... O Israel, né, o Israel Almeida, esse aí que aparece nas fotos, teve traumatismo craniano, ficou internado e agora se recupera. O carro que bateu no poste, né, os dois, tanto o carro como o poste, também ficaram completamente destruídos. A Polícia Militar e a Guarda Municipal estiveram no apoio a esta ocorrência. Que susto, hein, rapaz? Que susto, hein? Um acidente desse aí não é para qualquer um, não, hein? É... Olha, a gente quer ouvir a sua história. A gente quer ouvir você. Você que nos representa aí na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. Participe aqui junto com a gente, mandando as reportagens, as reivindicações, para que a gente possa abrir o microfone e você possa participar aqui junto com a gente. Tá bom? E para isso, é por isso que tem os nossos canais aqui. Você pode comentar que na live, olha, tem um problema no tal bairro, tal rua, tem também o WhatsApp, onde você participa. Olha, hoje só dá acidente aqui, hein? Meu Deus do céu! Acidente com moto também? É isso, produção. Um acidente envolvendo uma moto e dois pedestres. E esse foi feio, hein? Esse teve três pessoas mortas, Segundo informações, foi na rodovia Geraldo de Barros, SP-304, em Piracicaba. Foi na noite de ontem, duas pessoas atravessavam a pista com uma escada. Veja aí, com uma escada. Foram atingidas por uma moto. O passageiro do veículo foi hospitalizado. O atropelamento foi no KM-167, no sentido São Pedro. Duas pessoas, as duas pessoas e o motociclista morreram no local. Olha aí, caso esse que foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa. Olha as motos. Olha a moto, né? A moto, essa preta aí, ó. Mas, atravessar a pista com uma escada, não pode, misericórdia de Deus. resultado foi esse. Três mortes no trânsito aqui da nossa região, região ali de Piracicaba, nesta rodovia, que é a Geraldo de Barros, SP-304, que é movimentadíssima. Aquele pedaço ali do KM-167, gente, é um veículo que passa a todo momento. É um perigo. Ainda mais quando, de repente, você abusa da sorte, abusa da sorte, aí acontece isso. A tragédia anunciada na cidade de Piracicaba, essas três mortes ontem aqui na nossa região. É lamentável, né? Lamentável. Bom, o Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui. Para você, uma excelente terça-feira. hoje tem sessão da Câmara de Vereadores aqui de Santa Bárbara do Oeste. Eu estou recebendo alguns recadinhos aqui. Inclusive, eu tenho aqui um recado. Deixa eu ver aqui, tem aqui a gremiação Cogumelo Futebol Clube vem por meio desta solicitar apoio. Vai ser realizado um evento beneficente em outubro para as crianças, famílias carentes. A realização de um jogo amistoso, beneficente. Vai ter festa. Então, a gente vai pegar mais informações aqui. O pessoal fica, está enviando aqui pelo nosso WhatsApp. É a gremiação Cogumelo Futebol Clube. Então, está aí, bacana, legal. Esse trabalho em prol das crianças. Acho que tem que, várias ONGs, entidades, várias ações sociais como essas têm de ser realizadas sim. e ainda mais com crianças envolvidas, que é o futuro do amanhã. Se nós, se o governo do nosso país não investir em educação para as nossas crianças, com certeza a gente vai ter um país amanhã pior do que já é. Porque, apesar que para o governo não é vantagem investir em educação, né? Deve dar para o nosso governo. É lamentável, mas a sociedade faz a parte dela e a gente tem que tirar o chapéu para instituições como essas aí, que fazem ações como essa aí para ajudar as crianças, trabalhar na raiz e fazer bem ao próximo e a quem precisa. Tem que ser assim. Temos que estender a mão ao próximo. Temos que estender as nossas mãos. Vamos lá, o pessoal que está participando aqui. Deixa eu ver. Olha, tem comentários aqui. Opa! Deixa eu ver quem curtiu aqui a nossa live ao vivo aqui pelo jornal. Antes de encerrar, vou mandar alô aqui para o Rubem Santos, o Fernando dos Reis. Bom dia, meu amigo Nilson Araújo. Bom dia, Fernando dos Reis e a todos que estão aí acompanhando. Valeu, gente. Até amanhã. Um dia. E a todos os Um dia.. Que está aí,